José Geraldo Pinheiro, de 30 anos, foi preso em flagrante logo após esfaquear a ex-esposa. A tentativa de feminicídio aconteceu na casa da vítima, em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. Cansada da violência doméstica, a moça colocou um ponto final no casamento com o rapaz, que não aceitava o término e passou a persegui-la. O homem tinha acabado de sair da cadeia. Havia sido preso após ameaçar matar a mulher e invadir a residência dela. Com medo, a jovem precisou se esconder na vizinha. Ele havia saído ontem, por liberdade provisória, numa audiência de custódia, pois no dia anterior, ou seja, antes de ontem, ele havia agredido a sua esposa, ameaçado de morte e a injuriado e caluniado. Motivo pelo qual ele foi preso em flagrante pela delegacia-sede de São Caetano do Sul. Porém, ao passar na audiência de custódia, o juiz entendeu, conforme a legislação vigente, que ele poderia ser colocado em liberdade. Mas, para ser solto, José Geraldo prometeu cumprir as ordens judiciais, como não se aproximar da ex e nem da casa onde ela mora. No entanto, ao ser preso, ele jurou vingança, disse à vítima que voltaria para terminar o que não tinha conseguido. E foi o que fez. Invadiu o imóvel e desferiu vários golpes de faca na moça de 31 anos. Ele foi preso em flagrante, já passou por uma nova audiência de custódia, essa prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e ele segue preso. A vítima, com diversos ferimentos pelo corpo, foi socorrida por vizinhos, que acionaram uma ambulância. O casal viveu junto durante seis anos. Em depoimento, a vítima relatou que no início a relação era saudável, mas o marido se envolveu com drogas e passou a fazer uso excessivo de álcool. Se tornou um homem perigoso e agressivo. A jovem tentou se separar diversas vezes, mas não conseguia, até o dia que ele tentou tirar a vida dela. Foi quando procurou a polícia pela primeira vez e denunciou. Ele vai responder, além dos crimes que ele havia cometido anteriormente, a calúnia, a injúria, a difamação, a violência doméstica, ele também vai responder por tentativa de feminicídio.